O mito está na área, novamente aqui trazendo mais um conteúdo para vocês de Duel Links. Dessa vez é muito rápido, galera. Foi uma lista, digamos que de emergência, entre aspas. Já que a Konami não informou que foi de emergência, mas nós mesmos acabamos de definir como uma lista de emergência, né? E para isso, hoje estou aqui com o Caio, um amigo e moderador do canal e também criador de conteúdo no momento que está dando início ao conteúdo de Duel. Então aqui, próxima atualização de lista de cards proibidos e limitados. A Konami já informa desde já que é no dia 6 de agosto, e hoje é dia 26 de julho, cara. Olha só, né? Então é isso aí, né, Caio? Dá um oi aí para a galera, né? Um salve aí. E aí, galera? Estou aqui, né? No vídeo do Jonathan Mitty, né? Uma invasão aqui. E hoje a gente vai falar aqui sobre a limitação, né? Das cartas que foram limitadas por causa do deck de Gagagá, que já está aí a zero, né? Gagagá e outros decks aí, né? Então a gente vai descobrir Gagagá e essas coisas. Será que tem por aqui? A gente vai ver a parada agora, hein, mano? Se é tenso assim, não é, velho. Então vamos lá, né? Vamos clicar aqui e ver como é que é aí. Rapaz, aqui, olha isso, caramba, velho. Olha essa lista aqui, rapaz. A Konami, né, decidiu aqui. Olha, tem dois cards aqui. Não, não estou vendo. Teve nenhuma card removida. Teve nenhum card removida e nenhum outro arquivo. Tem duas cartas específicas, né? Dois cards específicos. É. Aqui é o... O Gagagá e a cabeça. Sim, sim. O Gagagá e a cabeça. E o Rhino. E o Rhino abarramento. Rhino abarramento. Então, aqui a Konami fala, estamos limitando esse card para impedir o número de vezes que esse monstro pode... Aumentar o número de monstros no campo, né? Que permitem aos jogadores fazerem a invocação de um... Invocação X e Z de um monstro, né? O Gagagá e a cabeça. O que é o Gagagá e a cabeça, cara? O que ele representa? Esse Gagagá e a cabeça. Bom, o Gagagá e a cabeça representa, tipo, a volta ao duelo, mano. O cara pode ter usado tudo o que for, não consegue ganhar no duelo de jeito nenhum. O cara conseguiu derrotar a irmã, o Zubabá e tudo mais. Mano, se o cara pegar um Gagagá e a cabeça, invoca ele lá, volta ao jogo, mano. Simplesmente isso. Ele invoca dois monstros de Gagagá no cemitério para o campo, mas... Ele não invoca mais... Aí você não pode invocar mais nada no resto do turno. Só... Exceeds. E qual é a condição do Gagagá e a cabeça? A condição dele de entrar e de ativar? Então, quando ele entra, já pode buscar duas cartas. Mas ele entra desde que o quê? Qual é a regra para ele entrar no campo? Pode ser invocado por ação tributo, já que ele é nível 6. Ou se não, se você não controla nenhum monstro e o oponente controla um monstro ou mais, né? Você pode invocar ele para a invocação normal. Ele se torna um card de nível 4 também. Certo. Então é quando o oponente já controla um monstro e pode entrar sem tributo. Muito importante que ele puder. Certo. Então, aí temos aqui o inseto digital, cara. Que você... Acorda me falar aqui que este card será limitado para reduzir a força de decks que utilizam a invocação XYZ. É um monstro que não dá alvo ao ativar o if dele e ele... Pá! Explode o campo lá do cara com a defesa maior que ele tiver. E caso seja dois monstros ou três monstros com aquela mesma defesa, meu amigo, ó. Explode geral. E a gente vê que o deck de gaga gaga... Três dragão branco, ele passa três dragão. Ele destrói três dragão branco porque tem a mesma defesa, né? O cara ia meio complicadinho, mas que, cara, um cálice proibidations e um livro, que é um book of more, uma oferenda condenations, né? A oferenda dos condenations ali, cara, uma corrente demoníaca. Travava esse cara, né, velho? Segurava. Tipo, não é tão proibido. É, mas, tipo, normalmente o cara não vai ter, tá ligado? Se as cartas estão na mão... Quando tá enfrentando, né, velho? Quando tá enfrentando, essas cartas não estão na mão, né, cara? É aquele incrível que pareça. É. E se as cartas não estão na mão, aí você acaba tendo um problema. Então, assim, é a sua presença da Konami é essa. Não tem o que enrolar, não tem o que prolongar, tá? A Konami fez isso. Existem praticamente duas versões, cara, que eu vou dizer. Que a irmãzinha, que é a irmã GGG, ela já tá limitada a dois, galera. Já tá limitada a dois. Então, ou tu vai usar uma irmã e um GGG cabeça, ou tu vai usar uma irmã e um rino barramento. Certo? O que que tu acha, cara? A versão em si, que tu é um jogador de GGG, o que seria melhor pro jogador de GGG? Uma irmã e um rino barramento, ou uma irmã e o cabeça? O que que tu acha? Bom, a melhor escolha, mano, que pelo menos eu faria, que era uma irmã e um GGG cabeça. Porque, normalmente, você vai fazer os Exceed, mano, e não vai conseguir mais fazer outros tipos de Exceed e tudo mais. Porque senão eu vou tocar um jogo, né, mano? Já que seus GGG estão no cemitério. E lembrando que já tem um Rufião, né, que é muito God ainda, né, cara? Rufião, né? É. Que era o que todo mundo já usava, né? O Rufião vai voltar, mano. Espero que eu tenha preparado o que eu não me esqueci, claro. Sim. O Rufião vai voltar, né? Infelizmente, o rino barramento, que foi um primeiro turno muito bom pra GGG, vai ter que parar, mano. Mas tem gente que vai ter que, vai achar melhor usar o rino barramento, mas pra mim não vale a pena. Só ver a cabeça mesmo. É, então tem gente que vai... Faltar o jogo fácil. Faltar o jogo fácil. Tem gente que vai insistir na play do rino barramento com a irmãzinha GGG e vai esquecer de vez. O cabeça. Mas aí ele já sabe que não volta mais pro game. Ele vai ter que depender muito do Onomatopéutópico com o Zubababanjo. O Zubababanjo. Vai ter que depender muito disso. Muito disso. E nem sempre vai dar bom. Ele vai ter que depender da sorte, né? Apesar que ele já tem as habilidades de trocar o card duas vezes, uma por turno. Mas tem gente que vai sim utilizar o cabeça e a irmã. Vai fazer o rufião como antes e aí vai ter como voltar para o jogo, né? Então, o que que eu acho disso? O deck morreu? Bom, pensando bem, mano. Pensando bem, essa banhete aqui foi como se fosse uma banhete no Blue Eyes. Que é uma maneira defensiva. Que foi o Cerulhos. Que tu pode usar o Cerulhos ou um GGG a cabeça. E tem a maneira ofensiva, né, mano? Que é com o rino barramento. Mas o cara não volta mais pro jogo. Isso. Então o que acontece? Morreu o deck? Não. O deck não morreu, tá? Morreu? Ele não morreu. Ele tem uma consistência? Tem uma consistência. Continua sendo absurdo? Aí já não é mais absurdo. Ele já vai ser moderado. Já vai ser uma coisa, digamos, compreensiva, aceitável no meta-jogo. Forte. Acredito que ainda se enquadra no meta. Eu acredito que ainda possa ficar Thayer 2, tá? Não deve ficar tão assim não. Thayer 2. Que estavam falando que era Thayer 0, mas ainda considerava o Thayer 1. Né? Eu tenho os meus conceitos. Ele é a primeira Thayer 1, Supremo. Mas agora vai cair para o Thayer 2. Apesar que estava Thayer 0 na lista americana. No site do Olyxmeta estava o Thayer 0. Acho que vai ser um Thayer 2 muito aceitável. Muito bom, sabe? Então o deck não morre. Vai ser um deck forte, poderoso. Continuando em torneio. Continuando pegando a rede de jogos. Continuando sendo um meta. Na minha opinião. Tenho certeza que vai ser meta. Thayer 2. No máximo. No mínimo. Thayer 3. Mínimo. Mínimo. Thayer 3. E um Thayer 2 ali, tá? Mínimo Thayer 3. Mas um Thayer 2. Que eu enxergo. Então é isso aí. É a nossa opinião. Beleza. Tem alguma... Quer completar... Quer complementar alguma coisa, Caio? Ou não? Não, Caio. Já... Dei tudo que... Já falei tudo que eu queria falar. Então é isso, pessoal. Então vocês se inscrevam no canal. Deixem um like aí. Certo? Vou deixar o link... Do canal... Do Aigami Diva. Que é o Caio que tá participando. Ele deve soltar algum vídeo lá... No canal. Dentre outras coisas. Um abraço. Like. E inscrição no canal. Até a próxima. E... Do Aigami Diva.